Galera, Renzo Gracie vs Valide Ismail. Essa luta será que um dia vai acontecer? Estou lhe respondendo, não sei. Todo mundo tá acompanhando aí a história, Valide chama de cá, o Renzo não responde, não fala nada, eles marcam uma luta, de repente eles desmarcam, não vira nada. Eles já lutavam uma vez, segundo o Valide, desligaram as luzes lá bem na hora que tava ganhando a luta, inclusive ele tem provas disso né mano, mas vamos esperar o decorrer da história né, se essa luta realmente vai acontecer, mas ele gravou um vídeo mano, chamando o Renzo pra porrada, e falou assim, que mano, você chamou eu pra porrada, então agora vem me bater, porque parece que o Renzo falou que ia na academia do Valide se precisasse, que não precisava de marcar a luta, nem nada do tipo, que ele ia na academia do Valide e o chicote está lá. Aí o Valide falou assim, peraí mano, você falou que ia vir na minha academia, eu tô te esperando, cadê? Não apareceu, fica vendo só a declaração que ele fez do Renzo Gracie. Hoje começa a campanha Força, Renzo Gracie e hiena frouxa, mas não vai se assustar, porque o Carlos já falava, não mostra que tá treinado, que é meu sobrinho, mas é galo corrido, é frouxo, eu vou te mostrar que realmente eu tô treinado, Renzão, mas não é pra afrouxar, é só pra te animar. Hoje a campanha tá forte pra você, a campanha hoje em dia é pra você se animar, tá? Pra você treinar, aí, só hoje tá, hiena? Tu acha que eu desanimei? Eu tô é mais animado, eu tô é mais animado pela tua frouxidão, olha aí só, olha quantas vezes. Por favor, não corra, porque vai ser uma vergonha histórica, Renzo Gracie, frouxo. É inacreditável que você desafiou, você falou que vinha me bater e agora tá correndo da luta. Foi uma vergonha mundial, você virou chacota, Renzo Gracie e hiena frouxa. Valeu! Cara, todo mundo quer ver essa luta, mano, eu tô doido pra assistir essa luta. Se a luta acontecer aqui em São Paulo, mano de Deus, eu vou estar lá na primeira fila, porque vai ser um embate de dois dos cascas mais grossas que já teve no jiu-jitsu, mano. Então, o chicote vai estar lá, não tenha dúvida, ele não vai ter amarração, não vai ser. Porra daria, né? Porra daria que eu falo assim dentro do jiu-jitsu, né, mano? Nas regras do jiu-jitsu, a não ser que eles queiram fazer uma luta de MMA, né? Aí eu já não sei, aí já é problema deles e eles que decidem aí o que eles querem fazer, né? O Valid já ganhou do Royce Gracie, mano, inclusive já pagou o Royce. Nossa, mano, uma luta também que entrou pra história aqui, pô, foi irada. E ganhar do Royce Gracie, todo mundo sabe, porque não é tarefa fácil não, né? Na época lá que ele ganhou, o Royce tava bem no auge dele, tava no... Brukutu do Tatane, né? Ele ia lutar com o Ryan, mas infelizmente aí o Ryan faleceu, né? Aí essa luta nunca aconteceu, né? Que é uma pena, ia ser muito louco também ver Valid versus Ryan Gracie, mas o destino quis assim, né? Mas tem aí agora, Valid tá treinado, vocês viram aí que o bicho tá com a faca nos dentes aí, esperando só o Renzo vir. O Renzo postou isso aqui no Instagram, mano, eu vi muita risada, velho, fica vendo. Véi, eu só sei que o dia que essa luta acontecer, o pau vai quebrar geral e eu tenho certeza que vai lotar de gente, mano. Com certeza eu vou estar lá assistindo, hein, mano. Então vai ser top. Mas aí, galera, o que você acha? Essa luta vai acontecer? Não vai? Marca uma data, pula pra outra? Se depender do Valid, acontecia, hein, cara? Tamo esperando aí o Renzo aceitar e marcar a data, tudo certinho, organizado, nas regras e que vença o melhor, né, cara? Não vai falar assim, ah, tô torcendo pro Valid, tô torcendo pro Renzo, porque eu acho os dois muito feras, dois cascas grossos aí, os caras que realmente fala, mas chega lá e faz. Então, são zica do Pampo, os dois, mas deixa no comentário, quem leva? Valid o Renzo? Deixa no comentário aí, pra gente saber a sua opinião, como é que vai ser essa disputa aí que, mano, se acontecer realmente vai estremecer o mundo da luta, hein, mano? Show, hein, cara? E também, galera, aqui embaixo, aqui, ó, vai estar o Instagram da arroba Chiroi Oficial, pra você conhecer as promoções tops que tem lá, o BJJ Fenex, cupom desconto JULIFE15, e a vaquinha do Rafael Mendes e o guia completo de como você melhorar seu gás no Jiu-Jitsu, mano. Você que é atleta, ou até mesmo você que não é atleta, você que é, sei lá, forte com os Blue Kutui, mas você não é competidor, lá tem dicas que você vai curtir demais pra aumentar seu ritmo, seu gás, sua disposição, como suplementar da forma correta e muito mais, mano, tá tudo aqui embaixo, no primeiro link também, e quem leva? Renzo ou Valid? Deixa aqui embaixo. Fui! Fui!